Então eu saio Esse cara tá perdido bicho Entrou aqui, entrou no meu Quem? Cesar do... Lá do... Lá do LDA, né? Coisa, nem homem vou falar mais É, ele entrou mais bem Já tô É, nem que jogo, é capaz Turn right Go straight on E depois Feio e sling Keep left And then turn left Nice tip Turn left Deixa eu ver se tá com a load aqui Deixa eu ver se tá com a load aqui Deixa eu ver se tá com a load aqui Começou com esse carro Começou com esse carro Começou com esse carro Começou com esse carro Eita Só porque você falou aí Que tava bom É Dá uma parada Tem um pouquinho, Marcos Tem um cliente aqui que não tá me chamando só um minuto Tem um cliente aqui que não tá me chamando só um minuto Tem um cliente aqui que não tá me chamando só um minuto Tem um carro Tem um carro que eu saio pra frente Lá na frente Ah, beleza Tá na volta Aham Prestigia Flare É da Modnig, é do da empresa, mas eu escolhi o cinza. Normalmente esse cinza é da Modnig, né? Ah, da Modnig. É. Eu escolhi o Polonics, né? Prestige. É. Tá. Meio. Esforço tá longe, é, de Marcos? Ah, não, vamos lá pra ficarem ficando a meia-sete. É, tá feito. Tá um salto tão legal. Por lá? Dá pra chegar até lá? Ah, ok. Go straight on. E aí 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 Acho que essas tragas eram enormes, por isso que não marca por aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 Tem um barão ali na frente. Tem um barão ali na frente. Vamos lá. Seu um barão ali na frente. Sumiu. Abriu, sumiu. Sumiu para onde ele? Sumiu tudo, não sumiu? Sumiu! O desvio sumiu. é? desvio eu hein não não ele é meio um susto aqui também desvio nossa nossa na esquerda, cadê? cadê o desvio né doido é? eu tenho um é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado É meio que tudo... maioria é fazenda, cara É aqui no Texas, né? Fazenda seca É Aqui todo mundo anda armado, né? É Ah, é só o Texas é livre, né? Mas não pode ter Vamos procurar arma no centro Também se matar alguém sem ser defesa, pessoal... Tá ferrado Tá ferrado É 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 Tchau, tchau. 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 Parado. Quase. Ixi, o caminhão bateu ali, Marcos . Esses dois caminhão lá na frente . É . Estão indo até ela para sair. Vai ter que passar no acostamento ainda, vai ter que sair, né? Ih! Ele já tem que ir atrás, cara. Ah, o caminhão foi. O caminhão foi, Marcos. Isso é uma besteira. Enroscou no carrinho aí, Marcos. Só caiu. Isso daí que passar? Pode passar. Nossa. Pode passar. Tchau. 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 O lado esquerdo ali fica tudo cinza. Fica o quê? É, o lado esquerdo aqui está tudo cinza, por exemplo. Mesmo essa roda aqui, o lado de lá está assim. Ah, é. Dois lados, né? Nas pontas, né? Tem que voltar para pintar. Para pintar isso aí. Vai ser difícil pintar todo esse mapa aqui no Texas. É. Fácil. Tchau. 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 Isso aqui, né? Não. O resto... O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Keep right and then turn right. Bye. Turn right. Turn left. Turn left. Here we are. Safe and sound. Chegou ao seu destino. Chegou. Chegou. Yeah. A**a. O que é isso? O que é isso? O que é isso?